Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre equações fracionárias. Na aula anterior eu passei um exemplo e vou passar outro exemplo agora. Então prestem atenção, porque depois desse exemplo eu vou passar equações de segundo grau, porque vocês vão ter que precisar usar e é fácil de vocês aprenderem. Então, vamos lá. Equação fracionária é um pouquinho maior. Deixa eu fixar aqui o vídeo. Oi? Então, exemplo 2. 4 sobre 5 menos 1 sobre x é igual a 17 sobre 15. Aí observe, gente, qual é o primeiro passo? Nós temos que calcular o MMC. Como nós temos aqui dois números em uma letra, inicialmente o que eu vou fazer? Eu vou calcular o MMC entre 5 e 15. 5 e 15. Qual é o menor número que divide por eles? 2. O 3, é 3. 5, não divide por 3, então repete. 15 dividido por 3. 5. E agora qual é o menor número? 5. Olha, professora, esse é o 5, esse é o 0. Achando que era um 10. Ah, tá. Então, quem é o MMC? 3 vezes 5, 15. E como tem o x aqui, que vai ser o MMC 15x. Então, MMC 15x. Primeiro passo realizado. O que é que eu faço agora? Pego o MMC que a gente achou, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico com o numerador. Então, 15x, dividido por 5. 3x. 3x. 3x vezes 4. 12x. Até aqui, alguma dúvida? Não. Aí, menos. 15x, dividido por x. 15. 15. X com x, corta, ficou só o 15. 15 vezes 1. 15. 15. 15. 15x, dividido por 15. Zero. Não. Sobra x. 1. X. Sobra 1x. Então, é o x. Aí, x vezes 17. 17. 17x. Exatamente. O que é que eu faço agora? Igualdade de frações com o mesmo denominador, a gente corta os denominadores. Então, sobrou quem? 12x menos 15 igual a 17x. Ou seja, encontramos uma equação do primeiro grau do jeito que a gente sabe resolver. O que é que a gente faz agora? Letras no primeiro membro e números no segundo. Segundo. 12x. Aí, o 17x está positivo, vai passar a ser? Negativo. Menos 17x igual. O 15 está negativo, passa positivo. Positivo. 12x menos 17x. 2x menos 5x. Exatamente, igual. 2x menos 5x igual a 15. Mas, como eu não posso deixar a lesa negativa, eu multiplico ela por menos 1. Aí, menos com menos, mais 5x é igual a mais com menos, menos 15. Então, agora, o 5 está multiplicando, vai passar a dividir. x é igual a menos 15 dividido por 5. Então, x é igual a quanto? Menos 3. Menos 3. Então, solução, menos 3. Alguma dúvida? Como é que esse 15 deu negativo? Não. Esse daí, como é que o 15 deu negativo? Esse daqui? Sim. Quando você multiplica por menos 1, você multiplica ambos os lados. Então, menos 5x vezes menos 1, 5x. 15 vezes menos 1, menos 15. Copiei. Tem 100 minutos. Obrigada. Euh... Obrigado. Obrigado. Então, próximo exemplo. Olha, agora eu vou dar um exemplo envolvendo equação do segundo grau. Então, eu vou explicar para vocês como que se resolve uma equação do segundo grau. Observem uma coisa, é muito importante essa parte, então prestem atenção. Uma equação do primeiro grau, ela é do primeiro grau porque o x é elevado a 1. Quando é que uma equação é do segundo grau? Quando o maior expoente é 2, como esse caso aqui. x ao quadrado menos 7x mais 12. Igual, isso daqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque, observem, nós temos qual é o maior expoente aqui. É justamente o 2. Aí, prestem atenção. Qual é o primeiro passo? Vocês vão determinar quem são os valores de A, de B e de C. Aí, vocês vão pensar, ô professor, quem é esse A, esse B e esse C? Eles são os termos dessa equação. Quem é o valor de A, é o valor que acompanha o termo que está quadrado. Quem é o B, é o valor que acompanha o X. E quem é o C, é o que está sozinho. É o que não tem junto com ele nenhuma letra. Então, nesse caso aqui, gente, quem é o C? O C é o zero. O 12. O zero não me serve para nada. Você vai olhar só até aqui, ó. Só até o valor antes da igualdade. Então, quem é o C? Doze. Doze. Quem é o B? 7X. São. Aí, você não vai colocar a letra. Você só vai colocar aqui os números. Ah, tá. Então, vai ser menos... O 7, então. Exatamente. E quem vai ser o A? O A, observe. Tem algum valor acompanhando o X ao quadrado? Mas, quando não tem, eu sei que qual é o número? Um. Pronto. Primeiro passo super importante é esse. Vocês encontrarem os valores... Professora. Doi. Porém, tipo, a letra B, eu sempre tenho que colocar menos e o número é? Sempre vai ser assim? Se aqui tiver o sinal de mais, você não precisa colocar. No doze, eu não coloquei mais doze. Agora, quando... Mais eu coloco... Tipo, se fosse... Se fosse menos doze, você teria que colocar aqui, menos doze. Quando o número for negativo, você tem que colocar. E quando for positivo, eu só coloco o número. Exatamente. Entendeu? Entendi agora. Então, olha, o primeiro passo é esse. Vocês acharem quem são os valores de A, de B e de C. Lembrando, na sequência, quem é o valor de A? O valor de A é o valor que acompanha o termo que está ao quadrado. Quem é o valor de B é o que acompanha o X? Quem é o valor de C? O termo que está sozinho. Até aqui, alguma dúvida? Aí nós vamos para uma fórmula, que ela é chamada de fórmula de delta, que é esse triangulozinho aqui. delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Essa daqui é a fórmula de delta. Aí, observem. Quem é esse B, quem é esse A e quem é esse C? Justamente os valores que nós acabamos de retirar da equação. O que a gente faz? Só substitui. O único valor que sempre vai estar aqui, que ele é fixo, é esse 4. Então, repetindo. Quem é a fórmula? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Aí eu vou e resolvo. E por que mesmo esse 4 está aí? Porque é da fórmula. Quando é da fórmula, você apenas repete. Então, delta é igual. Quem é o valor de B? Menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, não mexe. Vezes, quem é o A? 1, vezes, quem é o C? 12. 12. Aí a gente resolve. Delta é igual. Menos 7 ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, a resposta é positiva. Então, menos 7 ao quadrado dá quanto? 49. Exatamente. 49 menos 4 vezes 1. 4. Espera aí. 4 vezes 12. 48. Exatamente. Aí, delta é igual. 49 menos 48. Pronto. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Não. Entenderam? Até aí está fácil, né? Nós vamos saber. Onde vai no começo. Os números negativos, os números do B aí, vai ser sempre ao quadrado aí? Vai. Sempre o valor de B é ao quadrado. Aí, olha, achamos aqui, qual foi o primeiro passo? Retirar os valores de A, de B e de C. Segundo passo, calcular a fórmula de delta. Terceiro passo. Agora, nós vamos para a fórmula de Bhaskara. Que é x é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Nós temos a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara, que é essa. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Aí, observem, quem é esse B e quem é esse A? Os valores que a gente retira da equação. E quem é o delta? O valor que nós acabamos de encontrar. A gente só substitui. Então, x é igual a menos... Aí, quem é o valor de B? Menos 7. Como eu não posso deixar dois sinais juntos, coloco eles entre parênteses. Menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de... Quem é o delta? 1. Dividido por 2 vezes, quem é o valor de A? Também 1. Então, x é igual... Menos por menos? Mais. Então, 7, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 1? Ele mesmo, né? Porque quando tem raiz... Exatamente. 1 dividido por 2 vezes 1, 2. Aí, observem, o que está acontecendo aqui, gente? Nós temos 7, mais ou menos, 1 sobre 2. Eu não consigo resolver isso daqui, ó. 7, mais ou menos, 1. Ou eu resolvo se ele é positivo, ou eu resolvo se ele é negativo. E é justamente isso que a gente vai fazer. Como é uma equação do segundo grau, nós vamos ter duas respostas. Nós vamos ter duas soluções. Então, o que você vai fazer aqui? Você calcula o x1 e o x2. Quem vai ser o x1? Essa continha com sinal de mais. Quem vai ser o x2? Essa continha com sinal de menos. Estou entendendo? Mais ou menos. Ó, eu tenho aqui 7, mais ou menos, 1. Eu não consigo resolver esse valor. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma continha com mais, então, 7, mais... Gostaria de dividir por 7, mais 1 sobre 2 e 7, menos 1 sobre 2. Exatamente. Desse jeito. Aí, quanto que é 7, mais 1? 8. Dividido por 2? 4. 4. Primeira resposta. Agora, eu calculo o x2, que vai ser essa continha, só que em vez de ser positiva, ela vai ser negativa. Então, 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1... 6. 6. 6. 6 dividido por 2? 3. 6. Terminamos. Solução? Eu entendi, eu entendi a fórmula de báscara e a fórmula de báscara e a fórmula de báscara e a fórmula de delta. Formação, essa parte que tirou inicialmente. Quem é o valor de a? 1. Quem é o valor de b? Menos 7. Quem é o valor de c? 12. Aí, você vai e substitui na fórmula. Quem é o valor de b? Menos 7. Só que é o quadrado. A gente vai dar na questão, professora. Oi? Tipo, o valor de cada letra vai... Não, você que vai retirar da equação aqui. Quem é o valor de a? É o valor que acompanha o termo que está ao quadrado. Quem é o valor de b? O que acompanha o x. E quem é o valor de c? O que está sozinho. Entendeu? Não, foi isso que eu não entendi no caso. Mas você entendeu agora? Uhum. Então, copia. Isso é a coisa que eu pego no tempo, né? É, que eu vou passar outro exemplo. É, que eu vou passar outro exemplo. É, que eu vou passar outro lado. Obrigado. 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 Eu vou passar um exemplo para vocês fazerem. Então, sigam essas duas formas. Eu vou deixar elas até aqui para vocês fazerem. Oh, essa daqui. Faça rapidinho. Ok. Obrigado. 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 E aí, terminaram? Falta um pouco... Peraí, 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 peraí. Professor, peraí. Professor, na moral, professor, deixa disso. Professor, peraí, professor. Falta um pouquinho. É porque é grande, professor, isso daqui. É. Pronto. Obrigado. Obrigado. E já vai gastar todas as minhas suas aqui. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí, mais alguém terminou? É um pouquinho grande, mas pelo menos é fácil. É, observem, não vai dar tempo da gente terminar de corrigir essas. Então, na aula que vem, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser corrigir essa questão, viu gente? Então, não esqueçam de fazer. É, professora, bom final de semana. Fique com Deus. Tchau, beijinho. Tchau, tchau. Final de semana. Até amanhã, que é quarta-feira. Tchau. Tchau, tchau.